Procura no Google aí, Alif. Já é normal procurar esse tipo de coisa no seu Google, provavelmente, então procura aí. O seu, né? Claro. Ah, tá. Tá sim, 48,5 cm. Pera, 45 cm segundo o Google. Caralho, cruzes, véi. Que horror. Que que é isso aqui, mano? Eu tô tentando descomunicar aqui, hein? Caralho, mano. 45 cm. Que coisa doentia, mano. Era pra colocar a pedra no lugar, ali em cima? Não, pedra fora do lugar. Meu histórico. X, Cloud, Gotte, 2020. Din, One, Cosplay, Redim, Code, Genshin. A gente acredita, Alif. Você só fala a verdade, né? Se o sangue for pra lá, acaba o resto do corpo. É verdade, né? Isso é verdade, mano. Se, acho que se o pau do cara ficar ereto inteiro, eu acho que exige tanto sangue que acho que vai faltar sangue pra bombear pro resto do corpo. Caralho, velho. Será que esse cara tem brinco de morrer? Eu vi ele... O cara fica ereto e ele desmaia assim, pá, né? Foi o que eu falei. Teve um cara que não podia ficar em status, não morria. Ah, what the fuck? Já entro nesse assunto? Ah, normal, mano. Live aqui é sempre um surto. Caralho, velho. Que bad, né, mano? Opa. Para de se mexer. É isso. Caralho, que strong, fácil. Impossível não ficar... Não ficar excitado? É foda, mano. Ô, vou roubar a esquina, mano. Ninguém é de ferro, nem nada. Não é tão impossível. Ah, eu acho que é porque tem alguns momentos que é involuntário, né? Você já tirou aquele anime de células? Tem um episódio que falam que se o cara ficar ereto por muito tempo, por uso de Viagra e tal coisa, é capaz do cara ter que abutar o membro. Pera. Anime? Nossa, você viu isso num anime, eu achei tão aleatório. Tem até aéreação noturna, ele pode acordar, ele é acordado, pode até se concentrar pra não ficar agora dormindo. É. Tem um anime que é tipo, dentro do corpo humano, as personagens são células, essas coisas. Ah, nossa, que aleatório. Caraca, mas deve ser uma doideira, mano. Meu amigo vai fazer cirurgia por causa desse freio, e não pode ter eleição por umas duas semanas, se eu não me engano. É, isso aí é. Isso aí é. Não teve um amigo da Liz que ele fez o piercing lá? No pinto, e também não podia ter eleição, se eu não me engano, não. Ela tava lá na festa, e ele falou, ah, quer ver? Aí ela falou, aí eles falaram, ah, sim, sim. E aí o cara mostrou. Pera, ele foi pra onde, gente? Eu perdi. Já teve sarenho hoje, sarenho hoje é só diária, amiga. Gente, eu perdi ele. É ele ali? Eu perdi um bicho. Não é possível. Não, 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 não. Você tá de sacanagem. É, ele fez um, ele fez piercing no pinto. Aí ele falou que também tinha que passar umas duas, três semanas sem ter eleição nenhuma. Aí ele tava lá, vi as pedras, é verdade. Aí ele tava lá, e aí a Liz tava lá na festa, e falaram, ah, deixa eu ver. Peraí, deixa eu ver. Aí ele mostrou, e tava lá o piercing. Tem um amigo que tem um no pau, não consigo mensurar a dor que deve ser. Ah, eu acho piercing muito coisa de adolescente inconsequente. Ah. Sério, minha mãe colocou uma joia no nariz que ela sempre quis, eu tô zoando. Eu tenho piercing, eu tenho três. Mas esse cara aí é loucura, eu acho loucura colocar piercing vagina, pinto, nossa mamilo. Ai, deve ser uma dor absurda, velho. Tipo assim, pra mim, no meu peito, eu acho que não deve ser tanto porque eu fiz silicone, né? Quando eu coloquei silicone, eu perdi praticamente toda a sensibilidade do meu peito. Então eu acho que não deve sentir só a pressão mesmo. Não deve sentir nada, mas Deus me livre. Pra tirar os pontos, já foi... Ai, meu Deus do céu, foi horrível. Foi horrível tirar os pontos do meu cirurgião. Foi uma das coisas mais tenebrosas que eu senti na minha vida, velho. Sério que perde? Dependendo da sua cirurgia, sim. Eu fiz pelo mamilo, então... Tem um peito meu que eu não sinto até o meu braço, velho. Até aqui no meu braço eu não sinto. Meu namorado colocou no mamilo durante a escasação. Uma vez ele enxagou uma toalha. Quando estava saindo do banho, você já imagina a situação. Ah, enganchou uma toalha. Nossa, não, 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 não. Cruzuz, cruuzuz. Não, mas eu não tenho mais vontade nenhuma de... De pôr nenhum piercing, não. Não tenho vontade. O cavalo tem meu nome. É do Samuel Pet, aqui da stream. Ah, o meu pós foi até bem de boa, velho. Foi bem tranquilo, na realidade. Eu fiquei uma noite no hotel... No hotel? Não. No... Era um hotel. Um, no... É o Jesus, cara? No... No hospital. Eu fiquei um dia no hospital, o outro fiquei na casa do meu... Do meu avô. E aí no outro dia eu já estava trabalhando. No outro dia eu já estava exprimando. Tá, eu acho que é aqui, gente. Cara, por que que o Samuel é muito... Ele não vira de lado esse... E aí no outro dia eu já estava trabalhando. Eu... Ah! 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 Nome do cavalo é Samuel? É, mas é por causa do Samuel do chat aí. O Samuel é o nosso tete. Gente, isso não é um buraco. Isso é só uma cratera. Eu não sei como chegar lá. Caraca, isso é perigoso, mano. Pode ser que acesse alguém. Cuidado aí, velho. Eu não sei como chegar lá. Um buraco! Eu acho que não é aquele buraco ali, não. Ai, minha perna. Cadê a pedra? Tem que procurar. Ó, ele tá marcado. É lá no buraco. No fim aqui era um buraco. Só não um buraco que eu queria vir de verdade. Ah, não, vocês não, cara. Não, 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 não. Não, não. Não, vocês não me viram aqui não, cara. Ah, eu não odeio esse bicho aqui, caralho. Mano, quer saber? Eu tô sem arma. Hum. Esse bicho é insuportável. Esses cú aí, vai tomando cú também. Como é que eu subo? Pô, ele não me sobe o suficiente, né? Oi, Marlon. Não, ele não me sobe o suficiente. Eu coloquei o suficiente na pedra e eu tava precisando fazer isso. Mas eu só tenho um. Pra atravessar o teto funciona, eu sempre esqueço de esconder. Eu acho que eu não precisava ter gastado o foguete. O que é isso, Samuel? Porra, eu caí? Eu escorreguei. Não, eu acho que precisa, né? Eu acho que eu não consigo gastar... Eu não consigo pegar ele dali, não. Não, eu acho que eu não consigo pegar ele. Eu acho que ele não ativa, não, mano. Não, não deu certo. Eu achei que ele ativava com a flecha. Por que ele não ativa com a flecha? Ah, se bate o teto e não sobe, eu vou ter que fazer outra gambiarra pra subir. Ah, a bateria, true. A bateria, é verdade. Eu sempre esqueço desse negócio da bateria. Esse é o Samuel, que é o cavalo, chat. Porque ainda tava perguntando por que o nome do cavalo era Samuel. Falou atubando aí, até mais. Nunca imaginei que varia um Zelda BR. O jogo é literalmente pra fazer gambiarra e não tem em português. Eu tô muito mal. O que que aconteceu, Samuel? Não, esses poderes é desse braço que ele pegou. Esse braço é de outro bicho aí que ele pegou. O braço esquerdo dele, com a unha zona. Chamou o Samuel de Júnior? É que eu tinha visto alguém respondendo. Aí eu achei que eu não tinha nem visto. Eu só vi a Nico respondendo. Eu não tinha visto que não tinha sido Samuel. Mas o que que aconteceu? Aqui nem aparece ele falando que ele tá muito mal. Só aparece alguém respondendo. Minha unha quebrou, caramba. Que ódio da minha unha. Bom, não temos um buraco. Não sei como vou lá. Não sei o que fazer. Vou tirar um curtido de 10.100 live e começar e acordei só agora. Caralho. A gente tá com 7 horas de live. Eu não sei. Eu não sei pra onde eu vou, não. Assim, sendo muito sincera. Eu não sei qual o buraco que eu tenho que entrar pra ir lá no bagulho. O do glider. Não, vou mudar depois. Eu quero ir naquele lugar lá. Não, gente. Eu não tenho tempo pra vocês, cara. Vocês vão me deixar ir embora, velho. Por que que eu não consegui vir aqui? Por que que eu não me fez passar? Vai na frente. Não, é aqui que eu tenho que vir. Tem que se bem-estrada. Deixa eu tentar ir lá. Deixa eu subir ali. Aqui tem alguma coisa ainda? Aqui nessa área tem, né? Eu vou ver por que eu não consigo ir ali. Porque tem que ter um buraco ali. Não tem nenhum buraco pra cá. Então tem que ter um buraco aqui. Só que eu lembro que tem algum lado aí... Tem algum lado aí que tem uma ponte que tá quebrada. Eu não consigo passar. Que mapa simplório, pequeno. Ah, é bem pequeno. Gostou? É bem pequenininho o mapa. Não, eu não tô fazendo nada da história. Eu tô explorando. É bem pequenininho o mapa. Ó, ali, ó. Mas eu não consigo passar. Porque a ponte tá quebrada. Acabou no jogo já? Toma, tá bem perto. Aí tu quer dizer que tu não desce aqui, é? Não, ele não desce. Eu vou tentar ver se tem um buraco que eu vou comprar aqui. Essa amiga do estábulo não dá roupa pra você? Ah, dá, né? Mas aí eu tenho que trabalhar pra essa filha da puta. Ele tá no Woodland Stable. Não, ela quer que eu saiba das fofocas. Ela não vai me dar porra nenhuma, essa filha da puta. Ela não vai me dar nada. É pra cá? Não é pra cá, não. Devia dar pra roubar? Ah, e agora quer que eu roubo, né? Não, eu tô explorando. Roubar dos ricos, sim. O que é isso? Isso é o Robin Hood, velho? Amiibo? Pera, eu já vou. Ué, comeu que eu ajudo esse cara aqui. E aí, eu já vou. Falei, eu já vou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. isso aqui não entra nesse buraco não claro que entra só que ele caiu o que eu faço para segurar eu nem fiz nada da história eu não tenho nada mano eu não tenho nada o cara que não grudou como que eu prendo isso? não vou ser o taquinho meu pequinho na cabeça você odeia todo mundo nesse jogo você não não sei eu odeia a Zelda não é todo mundo acho que mais de um mais de um dá uma segurada quem é a Dilson de Samuel? esse cara que eu estou ajudando amiga não grudou a Dilson esse incapacitado aqui menina que ele não consegue segurar aqui não era isso que eu ia fazer esse moço aqui que está procurando ajuda não era isso que eu queria fazer a gente está buscando ajuda né? estou aqui para ajudá-lo em qualquer momento que ele precisar e eu estou aqui precisando escapar acho que ele cara se isso cair eu não sei o que fazer vamos lá vai solta isso aí mano nem se mexer tu me respeita entendeu? muito boa e aí eu cortei sete árvores para nada olha ó elas vão ficar grudadas ali eu acabei de desmatar porque esse filho da puta não está conseguindo segurar isso vamos Samuel sim era mais fácil ele pedir para eu segurar e ele fazer esses bagulho que ele fez ali sim era mais fácil ele pedir para eu segurar e ele fazer esses bagulho que ele fez ali mas ele não pensou nisso gente aire e aí Esse cara não tava vivo? Há dois segundos atrás Ele morreu Que dó Ele tava vivo sim, que eu olhei pra ele Eu vi o olhinho dele Ele tava vivo sim Eu até apontei pro olhinho dele Não tava Ele tava, eu vi o olho dele Ele tava vivo Ele tava vivo sim Só a noite Tem um abad de spoiler no Discord Tô lentinha, né? Caralho, o Samuel não consegue correr um pouquinho mais rápido Não, cara, impossível Não, 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 não Obrigada A musiquinha Oh, f*** Vou puxar ele dá uma descansar, né? Será que ele cansou aqui Pronto Qual era o meu bagulho de fogo? Já conseguiu pelo menos um indício mínimo do que aconteceu com a Zelda? Não A única coisa que eu fiz Foi Eu passei da corte que tava aqui Aí ela mandou eu ir atrás dos bagulhos ao redor do mundo E eu não fui nem nada É, eu falei com a Pura e só isso Eu tô tão entretida com a exploração que eu não fiz nada da história Não, Zelda é a Loura Fez a quest da mini querida Assim, ele com certeza vai entender quem é essa daí Já se dá pra fazer isso com uma pessoa na vida real Ou a cabeça dela explode Não é Joshua? Não é Joshua? Gente, não tem nenhum buraco aqui, gente Caralho, velho Eu tô ficando muito brava Gente, não tem buraco Não tem buraco nenhum Não tem buraco Acho que o buraco só aparece se você passar perto Mas teria que pelo menos ter algo parecido com um buraco Ó, porque isso é uma cratera Sim, ó Eu não sei como ir pra lá, não Eu sou um fracasso Não tem buraco É isso aí. Cara, como é que eu encho a bateria disso? Não, não encho não. Não encho não. Para encher sozinho. Será que esse negócio vai aguentar subir aqui? Vai aguentar o pulo ali na frente. Parece uma bunda isso aqui, né? Um fio dental no meio da bunda. Olha. Parece muito uma bunda. Um fio dental no meio, uma bundona brasileira. Se você falar que não, você nunca viu uma bunda. Olha. Os seios da mulher filé? Meu Deus, quem é mulher filé, mano? Gente, eu vou embora. Mentira. Eu vou te vestir. Já vem. Você aí, você mesmo. Caro consumidor de live streams aqui da Twitch. Está cansado de ver esses anúncios sem graça? E quer garantir também os emotes bonitinhos para se sentir descolado? Pois não perca tempo. Se liga no depoimento dessa querida garota que também assiste lives da Ryuka. Oi, gente. Meu nome é Jessica. Eu tenho 27 anos de idade. E confesso que minha vida mudou muito desde que eu comecei a assistir as lives da Ryuka. Mas nada se compara à mudança que teve quando eu me tornei sub dela. Gente, eu simplesmente parei de assistir os Hades. E comecei a me expressar de uma maneira muito mais maravilhosa com os emotes dela. E desde então eu tenho sido um ser iluminado. E é uma história muito emocionante para mim. Eu consegui criar novos amigos e... Ei, peraí. O que eu estou vendo aí? Sim, na sua telinha. Eu estou vendo um primer aí paradinho, sem dono, hein? Que tal você se juntar aos nossos queridos amadinhos, hein? A gente te espera. Tchau. Caralho, mano. O Samuel não... Tchau. É assim que você me hidrata, Samuel? Caralho, mano. Eu coloquei seu nome no nome de um cavalo, mano. Por quê, velho? Você é um personagem do meu jogo. E você me trata assim? Eu pensei que você ia mesmo. Entendi. Desculpa. Não, mano. O Samuel não está sentindo tanta intimidade que está pedindo para alguém no charge pagar para ele. Pagar o quê? O Samuel não está sentindo tanta intimidade que está pedindo para alguém no charge pagar para ele. Fica aí a dúvida. O que as pessoas te pagam? O que é isso, Samuel? Um lanche? Paga aí, Melissa, mano. Você tem dinheiro. Paga aí para ele. Manda R$10,50 para ele comprar um... Um água é uma coxinha. Caralho, vamos ver quem põe fogo mais um no outro aqui. Vou ficar um botando fogo no outro. A briga... A briga de labaredas. A briga de labaredas. A briga de labaredas. Vou botar uma prega. Vai lá, meu doutor, tu tá usando um azulejo de shield? Eu não tava usando um azulejo de shield, eu não entendi nada. Um azulejo português. Eu não vou conseguir usar essa espada com o shield porque não dá mesmo. Eu vou soltar um tupo nele aqui, peraí. Tinha que achar o gacha de... Ah, ele já tá no coisa. Pô, mas aí fudeu porque eu não tenho. Esse daqui é o que tava quebrando, né? Já tiveram mesada, só se for uma mesa na minha cabeça, né? Provavelmente a minha mãe me daria isso, hein? Isso aí eu não tenho nem dúvida que ela me daria não, mano. Tem algum outro bagulho aqui. Até que horas? Três, quatro horas de sempre. Onde é que tá o baú? Não tem baú. Onde é que tá o baú? Não tem baú. Oxi. Tava lá atrás. Onde? Aqui do lado? Aqui do lado? Aqui do lado? Aqui do lado? Sai daqui do lado? Agora eu tenho um shield que é um azulejo, cara. Eu achei incrível. Ah, tem outro shield aqui de merda. Meus pais me deram tudo. Aí eu não tive que fazer nada. Eu não sei fazer nada. Ah, entendi. É, aí você... Você cresce... É, isso é complicado. O Daniel, ele foi muito rico quando ele era criança. E quando ele era criança, ele passou mais ou menos por isso também. E, tipo, ele tinha tudo e ele não sabe fazer muita coisa, sabe? Tipo, no meu caso, eu sei me virar muito bem. Mas, por exemplo, de cozinhar, eu não sei cozinhar muita coisa porque eu tenho um problema alimentar. Então eu nunca pude cozinhar, né? Mas, como eu nunca... Eu não tinha... Nós éramos, acho que, classe média baixa, assim. Acho que não chegava nem, talvez, a ser média em alguns momentos da nossa vida. E aí a gente tinha que aprender a se virar com o que tinha, tá ligado? A gente tinha que aprender a se virar com o que dava. Aí é foda, né? Porque muitas das vezes a vida te obriga a você saber fazer as coisas. Coisas que, às vezes, criança não deveria nem saber. Ainda mais eu que cresci praticamente em volta de adultos o tempo inteiro. Então é meio bosta. Os dois lados, né? Obviamente que você tendo muito mais dinheiro, você é muito mais privilegiado e te dava tudo na boca, né? Óbvio. Mas é meio complicado. Existe gente que não sabe fazer um miojo? Provavelmente é aquela menina do Big Brother lá. E eu esqueci o nome dela. A Jade Picon. Provavelmente essa menina não sabe fazer. Provavelmente ela nunca comeu um miojo na vida dela. E eu, tipo assim, eu não tenho nem dúvida. Ai, o foguete, mano. Eu já vi um tiktok de um sotaque que colocou a pizza no forno e não tirou o plástico. Ah, mas às vezes esqueceu, não? Mais umzinho. Coisa mais fácil hoje em dia jogar no YouTube como preparar qualquer coisa e seguir a receita, assim. Ai, mano, finalmente eu achei o que tem o Rocket, cara. Nice. Ai, essa frutinha é tão fofa, né? É, sai esse frutinha. Tá, peraí. Onde é que eu tenho que vir aqui? Ali, será? Eu acho que é. Caralho, o que é isso? Você já vê uma druida brasileira, basicamente uma mulher cheia de bicho, cachorro, calopo, cita, lagarta. Ela controla eles falando? Não. Acho que vale a pena comprar esse novo Zelda pra caralho, mano. 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 Chate, o que é isso aqui? É gelo? É nada. Ah, não bota o ferro. Eu vou tentar derreter. Não. Meu Deus, caralho, que susto. Que agonia. Não. Deuizando. Certo. Ai, que nervoso Eu queria mais roupinha Eu queria ir ali Vou usar o foguete na minha mão Na minha mãozinha Olha a lua Oi, Lux Roda, Lux Ah, não Por favor, se de aperto Eu já achei Isso, tesouro Ai, o dragão de gelo Vamos ser sinceros, a Refrae é um eletrodoméstico divino O melhor na realidade, né? O The Best Best dos Bestes Vamos matar essa Kenga? Vamos matar essa Kenga? O que? Que legal Ele voou Peraí, com licença Com licença Só mandar 21 de dano É que esse bicho aqui Ele é level baixo Rafa Ele é level baixo Ele não é level muito alto não Muito obrigada, Liz, Liz Pelo roxo, serão todos muito bem vindos Vocês vieram da Liz, sua Yuka, estamos jogando Zeldin, explorando Também Esse é level 1, outro é level 3 Então Não sei Vou embora Não sei se eu consigo chegar perto daquele shrine Acho que não Ah Cheguei perto Vai Não estamos do lado, mas estamos perto Cadê o Tios? Ué Ele foi embora ontem Ele foi morar na Na É Alemanha Ele tá aqui na live Se você olhar com muita atenção Você vê ele Ai Puta que pariu Não era bélgica? Ai que eu vou no fundo Vamos lá Você pinta seu cabelo dessa cor? É Sim, ele fica cuspindo quando você ataca É nóis, Prince Hum O Tios não aceitou? Não Não aceitou Pra ser aprendiz Do rato Do ratatouille? Não Ele Não gostou O Tios cospe quando ataca ele? Sim Exatamente Ah Ah não Você de novo aqui? Não Não sei se isso aqui funciona Eu perguntei porque podia ser lace Entendi Não, é meu cabelo, amiga Ai Ai meu Cozinha Ai meu Ai meu Cozinha Parou de fazer live no Face? Eu? Sim mulher Em janeiro eu fui demitida Que legal Aconteceu o mesmo, só que agora eu caí infinito Mas eu ainda coloquei, foda-se Ela ainda faz escondido de todo mundo Uh Esses novos zelos ainda tem as bestas divinas? Se tiver eu não cheguei nelas ainda Então não Tô desatualizado mesmo Tá, amiga Tem... Eu vim pra... Eu saí do Face Dia 19 de dezembro Tem muito tempo Eu tô só explorando, gente Eu não... Isso aqui... Isso aqui é brincadeira, né? Não, isso aqui é ridículo Parou com os patrocínios? Como assim mulher? Como assim patrocínio? Pra ele voltar que eu não sou nem besta Eu não sei que patrocínio é esse que você falou Ah É, eu tô só explorando o jogo por enquanto Eu não fiz muita coisa da quest Minha aguinha As zelos do novo é muito caro? Exclamação do jogo Os patrocínios... Não falar mais não concordo Esse é um patrocínio? Não... Entendi Não sei Que patrocínio é esse? Não sei Temos sete Quero pegar mais um corazón Você não tá... Você não... Você não... Você não estava patrocin... Nada... Patrocinando a equipe Pengaming Eu saí da PEN tem dois anos, Fran E eu não patrocinava a PENGaming não Eu era streamer deles, amiga Eu não... Eu não era patro... Eu não patrocinava a PEN não, amiga Eu era streamer da organização, mas tem... Tem dois anos que eu saí Tem... Tem... Tem dois anos Tem um pouco de tempo, amiga É, eu bancava a PEN Ih, aqui ó... As montanhas muito loucas, né, velho Cadê a Torre? Onde que a Torre tava? Alguém? Não, acho que a Torre eu já peguei Eu tô louca Pensei que tinha sido mais de dois anos, não Agosto desse ano faz dois anos que eu saí da PEN Demite o Carioca, por favor Quem é Carioca? É o Mito? Hum... 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 Pfff É um mito? O Carioca da PEN Vou lá admitir ele depois O baúzinho ali tem Acho que não Se tiver baú eu quero Se for só a gente ali não me interessa não O carioca é o nome de um cara da Pain É o nome de um player Eu preciso de uma pedra Cadê? Onde é que eu posso arranjar uma pedra? Eu vivo morrendo nesse jogo? Por quê? Dói pra eu pintar o cabelo de rosa? Dói em que sentido, amiga? Tchau Na hora de descolorir? Dói Não presta atenção e me jogo dos locais Vala, mulher O couro cabeludo arde? Sim, o couro cabeçudo dói Poderia um pouquinho mais rápido Só um pouco, só vagabunda Nem sei porque eu quero derreter essa porra Dessa negócio aqui Por que eu tô derretendo isso aqui? Ah, tá Terminou o evento do Genshin Os minigames eu terminei Mas eu só fiz a primeira parte da missão em si Mas o evento eu fiz O minigame eu fiz Cara, eu não faço Idéia de onde estou Eu não sei Vamos usar o do antigo? Sim Tá, mas isso daqui Hum, um balão Esse jogo é a continuação Do Breath of the Wild Voar, voar Subir, subir Muito obrigada Alquimista Pelo hoje Seriam todos muito bem-vindos Eu sou a Yuka Sua streamer de variedades Estamos jogando Zeldinha Dando aquela exploradinha Se vocês puderem deixar o follow Ajuda bastante E eu espero que vocês gostem Da stream Ah, eu fiz os minigames Do Genshin bem tranquilo O único minigame Que eu Que eu dei uma empacada Porque eu tinha que ler E eu tava passando tudo Porque eu queria ir dormir Era o da pergunta lá Mas aí eu olhei no YouTube E passei Cara, eu não faço ideia Onde eu tô Cara, eu tô triste Eu queria achar o buraco O chat Você levou esse minigame? Algumas partes sim Eu voltei pra Twitch em janeiro Você ainda joga LOL? Graças a Deus não Por isso que nós somos Streamer de variedades Agora, entendeu? A gente não joga mais LOL Acho que eu tenho que subir Mas eu não sei Vou subir Vai, força nessas pernas Isso Meu Deus Tem mais coisa Pra subir Oi, Carlos Seja bem-vindo Dá pra upar a estamina E o coração também Mano, eu tô indo tão alto Que daqui a pouco Eu vou chegar naquela juína ali Porque Eu sei lá Mas eu não sei Pra onde que eu tô indo Um carrinho E um pássaro Um ventilador Como que eu subo? Eu acho E eu E eu Eu vou usar o foguete Pra subir aqui Eu acho que tem alguma coisa ali em cima Mas eu tô com pena Precisar Porque, né Vocês sabem Eu tenho um problema Eu acumulo tudo que eu tenho E eu não quero gastar nada Mas vai tudo certo Eu vou subir na marra Eu vou subir porque eu sou empoderada Eu vou subir porque eu sou empoderada Eu acho que eu sou empoderada Eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir Amor Fala, Marcelo Boa noite Boa noite Deixa eu carregar um pouquinho Da estamina Bauzinho 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 Você vem vindo Pô, mas aí Outro arco Não, não quero não, hein Fica aí com o arco Não tem um slot? Cara Eu não sei o que eu tô fazendo aqui Uma shrine ali Como é? Há dias atrás Era o aniversário do meu amigo Eu te pedi pra mandar um parabéns pra ele E eu mandei Ele falou que tava super triste no dia E você mandou o dia dele Então só tô passando pra agradecer de novo Ai, é nóis, mano Que bonitinho Fico muito feliz de ler isso, velho Que da hora É nóis Muito fofo Será que eu consegui entrar aqui? Será que isso aqui é uma porta? Esse é o microfone? Um Shuri SM7B Cara Alguém faz ideia De como eu subo aqui O que eu não sei Um grito demoníaco Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui Pra ser sincera É história também? Eu vou embora dessa merda então I will leave Cara, eu tô frustrada Eu tô Tenho que falar Eu tô muito frustrada Eu não consigo chegar no local No local lá Que tá marcado Se eu não fizer Eu dei sim E eu não consigo fazer nada Eu não consigo chegar lá Eu não consigo me situar É muito Tudo muito longe Eu não sei o que fazer E agora E agora, chat O que que eu faço? Um grande problema Foi encontrado Sobre nossas mãos Eu acho que tu vai precisar fazer a missão Pra fazer as coisas Pra liberar Ai, Nani Mas eu acho que o Nani Não tem nada a ver com liberar alguma coisa Ou buraco Vai lá, Rafa Mas a história que desbloqueia Não vai desbloquear E um buraco Que dá pra ir Eu fui procurar Aonde? E aí, parceiro? Suave, mano? É foda, velho Eu não sei pra... Porque eu não sei ir lá Eu queria ir lá Pior que tem outro lugar marcado, né? Eu acho que lá Dar o resto da roupa de luz Perto da floresta Você não tem como me mandar a print De onde está E aí, facilita a minha vida Tenho, muito obrigada Tá, bora lá Onde você conseguiu O peito dessa armadura Eu achei a máscara E tava procurando o peito Se você me mandar esse seu prime aí Eu te mostro, mano Ah, não Tô brincando Tô brincando Tô brincando Calma, peraí O peito de silicone Cara Tá falando Eu não sei Eu não sei aonde é Tá Mas é por aqui Tipo assim Eu realmente não sei Talvez seja aqui Porque O que acontece? Eu fui lá em cima Pra pegar Pra pegar o... Ou pode ser aqui também É um desses dois lugares Qualquer coisa tu printa aí Ou Ou é nesse Gustave Canyon Ou nesse Daphnes Canyon Ou pode ser em algum Desses outros pontinhos aqui Porque tipo assim Eu Eu acho que deve ser aqui Porque tipo assim É... Eu fui procurar lá em cima E o outro mapa do tesouro Mostrava que eu já tinha pego Alguma coisa Entendeu? E se eu já peguei alguma coisa É porque eu já peguei O... A parte da frente do set E tem outros dois lugares Pra eu ir Né? Que é um... É que é aqui do lado E aquele lá em cima Então É um... É um desses lugares aqui Qualquer coisa tu printa aí Ô seu filho da puta Você não quer trabalhar mais rápido não? Valeu de nada mano Ele não quer trabalhar mais rápido não Ah mano Que que... Ai mano Que vontade de estourar a cabeça desse bicho Falta 20 Mandei na DM Tá peraí Ai velho Eu abri o bagulho errado Eu sempre clico no negócio errado Cadê? Caralho Que buracão mano É aqui Tá Que buraco enorme Você já achou o cavalo grande? Se for o que é cruzado do Ganodorf e da menina não Eu nem fui procurar não Porque é pra baixo Eu não tô explorando a parte de baixo do mapa ainda Eu tô explorando a parte de cima Eu tô explorando a parte de cima Do mapa E também O subterrâneo A parte de cima do mapa Do... Da superfície né No caso O lugar é aquele Tá Esse buraco aqui é gigantesco Se der merda É culpa do Nuno Meu Deus o que é aquilo Que susto Ai que susto Não achei que ele tava do meu lado Caralho Eu posso te matar a casa Não precisa vir aqui Perto desse buraco tem uma loja Mas perto quanto? É aquilo dali? Não, aquilo dali é um bagulho né Será que você vê essas põe e você troca por item Porra, mas Eu achei que ia ser um pouco mais perto né Tá quase a mesma distância Meu amigo Tem problema de Austin Ele é meio gorrodinho Fica desabafando comigo Porque ele não vem a hora de voltar a ser magro Só que na época que ele era magro Ele falava as mesmas coisas Que eu falo pra ele Mandar ele procurar um psicólogo Mano Eu acho que é a única coisa que eu Você consegue falar Não, não precisa Não precisa disso Não precisa Você não tá nem me vendo Do lado de um TP Você deve encontrar Tá, mas o TP É Norte Sul Leste Oeste Ah, não Eu não conheci o Ami Eu tenho que coisar Oeste Tá É, mano Ele precisa procurar um psiquiatra Porque amigo nenhum consegue ajudar Uma pessoa numa situação dessa Cara É, você não vai resolver o problema de autoestima dele No máximo você vai ser uma No máximo você vai ser uma Um vício dele Porque se você ficar falando coisa Tipo, a dependência dele, tá ligado? Que ele sabe que toda vida que ele precisa ouvir alguma coisinha legal Ele vai falar com você E vai ficar colocando várias coisas na tua cabeça E na dele também Então é foda, né, mano? É, aí é você que vai começar a ficar mal O máximo que eu vou Não precisa disso Não precisa Eu não tô nem aí Eu não Eu tô indo embora, ó Eu tô indo embora Ah, gente, é um Aleph Você ainda se importa com o que ele fala? Eu só nem joguei Ih, Vala Alguém Pois é, alguém levou ele a sério ainda Tá, aqui é uma torre Mês que vem estarei marcando um psicólogo Um endócrino me matricular na academia Vai sim Boa sorte, tchau, Aleph Vai dar tudo certo, mano Pobre do psicólogo Vai precisar de um profissional Depois de ouvir o Aleph Por uma hora Ai, que ódio de vocês Então, aqui no mapa Não tem nenhuma Aqui no mapa Não tem nem Tem um buraco aqui, ó Não tem não É um pouco mais pro oeste É pra cá Você manda o print? Manda lá Qualquer coisa eu olho A gente tá dormindo? Deve tá, cara Acho que ele tá com o meu noivo Eu não sei Muito obrigada, Dorian Pelos dois meses de sub Seria muito bem-vindo de volta Muito obrigada pelo seu apoio Aí Aí você tira uma Printa só a parte que é Do lado do Do TP que eu acabei de Desbloquear, entendeu? Não precisa mostrar tudo Mostra só Até a parte que eu tô Porque eu tô vindo pra um oeste aqui E não tô achando nada não, rapaz Mas tem só um buracão aqui Olha aqui Eu tô até caindo aqui Escorregando, rapaz Que perigo Que bom, velho Tem uma parede aqui Você está dizendo que Cercise é uma doença? Mano, o que vocês Ah, meu Deus Puta que pariu Ah Tá, eu entendi Eu acho Tá É tipo Aqui Eu acho A gente sabe que Por trás da Rafaela Existe uma cis loira Básica Igual a Taylor Swift Ai, cara Como é difícil Isso aliás Vamos lá. É, não tem as coordenadas não. Esse joguinho é tão... Como assim? É pequeno? Não, porque é uma print. Tá bom. Eu dou um jeito de achar aqui. Aqui. Ah, fofo. Cara, eu acho que estou em um lugar muito sinistro aqui. Fodeu. Eu vou morrer. Que triste. Cara, é foda que eu não sei exatamente onde é. Cara, eu estou quase pegando o carro. Eu não estou nem brincando. Ah, ele está ali. Deixa eu passar aqui do outro lado. Como é a estátua do submundo? Não sei. Como assim? Que isso? Para você falar de liberar o mapa, é aquela semente. Não, eu não estou perguntando da torre. O que eu estou tentando descobrir é uma loja. Tem uma loja dos ferreiros aqui embaixo, mas... Não faço ideia de onde seja. Tipo... A do ferreiro é para ser por aqui, mas... É complicado, porque eu não sei onde é. Será que é aquilo? Não, isso aqui é aquele bagulho para subir, né? Eu não sei onde é. Espera aí, deixa eu ver aqui uma coisa. Que assim, do lado de onde ele está, é aonde tem a torre. Para liberar o mapa. Mas não é aqui onde eu estou. Falou, Pugo, até mais. Boa noite. Espera aí. Deixa eu ver como é isso. Não sei. Sabe o que é o pior de tudo? Espera. Mano, você é idiota, caralho. Tipo assim, o pior de tudo... Deixa eu ver aqui. Mano, isso é em cima. Mano, isso é em cima. Isso é em cima, Nono. Puta que pariu. Em cima do quê? É aqui? Sei lá, brother. Não sei não. Não sei não. Tipo assim, dá pra ver que é em cima. Deixa eu mostrar na stream. Tá vendo? É aqui, ó. Eu tava aqui. Eu passei por isso. Eu posso estar, tipo, aqui. Eu não sei onde é. Eu vou fazer assim. Eu vou procurar... O negócio de... Descobrir o mapa. É a única coisa que eu consigo fazer. Ah, ele tá ali. Eu nos mal. Não, é embaixo, isso. Não, o problema não é você, Nono. Você não tá errado. Mas é muito difícil pra mim entender aonde eu tô sem saber, sem ter o mapa, né? Você não tá fazendo certo. Ou você não tá fazendo errado. Tá tudo bem, tá ligado? Você tá me mandando a foto certa. Mas como é que eu vou... Tipo, eu tenho que achar isso ali. Eu tenho que desbloquear aquilo. Tipo, como que eu vou desbloquear aquilo dali sem ter... Sem saber onde meramente eu tô? Ó, aqui já tem uns bagulho a mais. Tem bomba. Como é que ativa essa bomba? Tem ventilador. Tem coisa aqui. Como é que funciona essa bomba? Caralho! Caralho! Eu vou fazer uma loucura, mano. Alô, puta, é mais bomba aí, Tim. Tá, não dá certo. Mas um cara foi arremessado aqui na minha frente. E aí? Tchau, tchau. Caralho, mas essa bomba é muito louca, velho. Caralho, mano. Para de me encher o saco, vocês. Vamos tentar matar esse povo. Oi, VTC, tudo bem? Deixa eu pegar uma bomba e tentar jogar lá. Ai, pronto, eles morreram. Estou mais tranquilo de eu fazer minhas coisas. Alô, Rafa. Boa noite. Não, peraí. Vamos pegar outra arma para quebrar as coisas. Eu vou quebrar com isso aqui. Ele quebra, será? Tá. Quando sou chamado de famoso 0010 por uma menina, deve me preocupar? Eu não sei, amiga. Eu tenho 30 anos. Eu não sei o que essa galera da sua idade fala. Eu tenho 30 anos e sou casada, né? Eu não faço ideia do que vocês falam. Provavelmente vocês devem ser adolescente ou... Sei lá, ter 20 e poucos anos. Eu tenho uns 19 anos. Sei lá. Alô, Akila. Boa noite. Eu tenho 18, eu não tenho a mínima ideia. Sei lá, velho. Zero kill, zero kill e 10 assistências. Não sei. Estou bugado. Não é melhor você perguntar para ela? Ai, eu sou cara de pau. Eu perguntaria? Porra, eu não faço ideia. Eu nunca ouvi ninguém falar isso. Não é 0011? Não é 0011? Isso muda alguma coisa? Porra. Isso tornou as coisas... Está te chamando de atacante? Ah, então... Está aí. Sei lá, mano. Sei lá. Não faço ideia. Não sei. Para mim, dá no mesmo. Eu não sei igual. Para mim, dá a mesma coisa. Eu não faço ideia. Não sei. Para mim, eu não abri a certa. Ah, não, cara. Ah, mano. Eu estava tão feliz, velho. Caralho, mano. Que depressão, mano. Nossa, eu estava tão feliz. Ai. Nossa, sério? Tinha ficado até feliz, já. Cruz. Não fica mais fácil. Não fica. Eu não faço ideia. Espera, deixa eu ver aqui no mapa. É tipo... É aqui. É aqui. Vamos embora, então. Vamos embora. Eu vou subir. É isso que eu vou fazer. Eu vou subir. Eu vou subir como se não houvesse amanhã. Toda parede que eu ver, eu vou estar subindo. Qualquer coisa que eu puder escalar, eu vou estar escalando. Qualquer coisa. Eu acho que é essa piroca aqui, velho. O que é aquilo? Aquilo é uma estátua, né? Aquilo é uma estátua, obviamente. Não, claramente. Não, claramente aquilo é uma estátua. O que que poderia ser? É óbvio que é só uma estátua. Não é nada de mais. Não é nada de mais. Eu não sei o que tem na minha frente. Tem alguma coisa na minha frente. Não tem nada. Eu estou entrando em... Loucura. Estão louca. O que que eu não acho que é aqui? Eu não acho que eu não acho que é aqui. ainda. Eu dei o treco de revelar o mapa. Eu não sei onde está. Eu já cansei de procurar, mano. Eu acho que ele está aqui em cima. Eu suspeito que ele está aqui em cima. Mano, eu não vou conseguir subir isso. Eu não vou conseguir subir isso. Muito obrigada, Ian, pelos três meses de sub. Seja muito bem-vindo de volta. Muito obrigada pelo seu apoio. Boa noite, Ian. Boa noite, amada. Eu vou cair. Usou foguete. Mas eu acho que nem isso vai me ajudar a subir. Eu acho que ele ainda vai cair aqui. Não tem nada aqui, velho. Mano, eu não faço ideia de onde eu estou. Não é possível, velho. Não é possível, velho. Mano, não é possível, velho. Como alguém achar isso aqui? Achei que eu consigo subir. Ai, faltou tão pouco. A gente está perturbando o Tioz para sair da porta. Alô, Aleph, boa noite, hein, Tioz. Pode dar dica? Não muda nada. Eu não tenho o mapa. Eu estou indo na... E eu tenho o mapa. Eu sei onde o bagulho está, mas eu não tenho o meu mapa. Pô, eu acho que é aqui. Eu acho que é esse negócio gigantesco. É, até o bagulho está aqui. Porra, mas como que alguém olharia para cima e falaria... Ah, eu vou subir isso aqui, mano. Ai, Dara. Não, mano. Pelo amor de Deus. Misericórdia, cara. Tenha dó, velho. Não, 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 não. Tá, eu achei aqui. Provavelmente a loja é aqui do lado, velho. É para ser aqui do lado, pelo menos. É, eu subi. Mano, o que merda é essa? Pera, a loja é exatamente aonde? É ali mesmo, no bicho. Mas você marcou no mapa certo? Sim, eu marquei no lugar certo do mapa. Oi, Pugin. Eu ainda consegui marcar no lugar exato de onde era para ir. Essa é a parte mais doida, velho. É que eu marquei no exato lugar certo. Eu marquei em cima de onde o negócio está. Caraca, esse bicho corre, né? Caraca, esse bicho corre! Caraca, esse bicho corre! Ué. Gostei, mirou bem, Link. Ai, é foda. Eu achei que esse bicho tinha morrido atrás de mim. Não tem um capacete de mineração com lanterna embutida, não. Não tem, eles não faziam isso nessa época. Pera, deixa eu matar esses bichos aqui que eu me alongo. Mas fazem smartphone pra você ver. Ok. 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 Homem, por favor, morra. Fazer esse favor pra gente. Ele desceu. Graças a Deus. Quem tá faltando aqui nessa merda? Ninguém vai chamar não, otária. Morreu todo mundo dessa merda aqui desse lugar idiota. Sua filha da puta. Guarda o arco fazendo esse favor pra mim, obrigada, Link. Eu não vou me importar que tem um bicho gigante atrás de mim. É só um detalhe. É um mero detalhe. Eu não vou nem reparar que ele tá aí na realidade, viu? Tem alguém atrás de mim? Não. Não, imagina. Não tem nada. Tem alguém, Chance? Não tem. Não tem nada aqui, não. Uma estátua. Até porque pode ser que seja, né? Então, nono. Eu cheguei aqui. E não tem nada. Não tem ninguém trabalhando aqui. Tente subir. Nele? Ah, tá. Tá bom. Por que não? Por que não? Então, o jogo ali tem uma camada que não me deixa passar, que eu acho que é o teto. Né? Não, tá contigo isso. Não dá. Então, assim, eu não sei o que eu tô fazendo de errado. Mas não tá dando, não, amiga. Não tá dando certo, né? Não é aqui. Eu não tô conseguindo acreditar que eu fiz isso tudo aqui pra nada, não, amiga. Com todo respeito. O que que eu tô fazendo de errado? Isso não é névoa, não? Eu não sei, velho. O jogo não me deixa passar. Então, pudim. Eu não vou nem falar nada. Não vou nem falar nada, porque eu tô falando puta já. Não dá pra entrar dentro da pedra? Vamos lá. Vou gastar outro. Ai, eu tô no chifre dele. E aqui é o teto. Eu tô no coquinho da cabeça dele. Aquele que vem antes de mim. Passa uma oferta. Ah, tem que oferecer os pôs pra ele. Deixa eu oferecer. Então, a loja que tem lá, ela tem realmente. Mas a outra não. Eu não quero essa daqui. Não era essa daqui que eu queria. Que é a cara dele. Que é a da roupa lá que tem na frente. Eu quero a outra. Não sei. Que é a da roupa lá que está aqui. E aí Obrigado.